Valores, tradição, inovação, superação. O Colégio São Bento tem como ideal formar cidadãos que pensam, sentem, observam, experimentam, criticam, criam, decidem e atuam no mundo. Para isso, conta com material didático do Sistema Positivo de Ensino, com os programas Escola da Inteligência e o Pense Matemática, além de aulas complementares e um corpo docente diferenciado e qualificado. Nesses novos tempos em que a tecnologia se tornou a grande aliada da educação, o Colégio São Bento adequou-se ao ensino remoto, utilizando as melhores plataformas nas quais os alunos têm a oportunidade de ter tudo em suas mãos. Colégio São Bento, da educação infantil ao ensino médio, formando cidadãos éticos, responsáveis e preparados para a vida. Rua Conselheiro Zacarias 831, Pitanga. Telefone 42 3646 1407 e 9 9970 7046. Ensina melhor quem ensina com o coração. Será em rebootinação? Será em charisma?